Fala galera, beleza? Tá aí mais uma dica pra vocês Dessa vez do artista Sergei Kolesov O Peleng Esse é um dos artistas mais conceituados Da pintura digital Recentemente Tá trabalhando com Tava trabalhando no Dishonored 2 Agora não sei No que ele tá trabalhando Se continua lá com a Com a Bethesda Se eu não me engano Que é a desenvolvedora Eu posso estar falando uma besteira Mas com a desenvolvedora do Dishonored E é um dos caras Realmente mais seguidos Pelo pessoal de pintura digital Que tem um trabalho, tem um corpo de trabalho Fantástico Mas não queria falar só do artista E sim também Do blog dele Onde ele discute um pouquinho Posta suas artes Também Mas discute um pouquinho Do seu processo Seja em vídeos Seja em alguns posts A maioria dos posts Vocês vão perceber São de pintura Algumas coisas um pouco mais rápidas Estudos Legal aqui para a gente seguir Bem parecido com o conteúdo Também que ele tem no Vimeo Como a gente vai ver na sequência Aqui embaixo ele mostra o canal dele No Vimeo Com essa pintura Com essa outra pintura aqui também E assim por diante Aqui no canal dele Você tem 17 vídeos De processo de pintura dele Uma forma muito legal De ver mais ou menos A linha de pensamento dele E como é que ele constrói Essas imagens fantásticas É bem na massa mesmo Na pintura E muito pouco no desenho linear Tem o conhecimento de desenho ali por trás Mas bastante trabalhando Na massa da pintura Aqui um exemplo Vou tirar o som aqui Só para não atrapalhar Mas vocês tem Algumas partes do processo dele Como ele vai resolvendo a pintura Até chegar no resultado final Mas como eu tinha falado antes Tem umas partes do blog Que são de texto Explicando mais ou menos O processo como ele trabalhou Então tem essa pintura Que é uma pintura bem conceituada dele Que eu encontrei esse processo aqui Postado em 2013 E provavelmente tem outros aí Que eu preciso dar uma garimpada Também nesse site Mas ele mostrando O processo dele de sketching Depois ele falou Ele disse que ele foi direto Para os personagens Gastou bastante tempo Realmente renderizando os personagens Muito mais do que o cenário Ele falou que o cenário Foi uma blocagem um pouco mais rápida E aí a partir desse momento Ele recebeu um feedback Que para o mood Que eles queriam A iluminação estava muito estourada E aí ele deu uma baixada nos valores E deu uma direcionada na leitura Então é muito legal Você ver um pouquinho do processo E ter uma janelinha para dentro da cabeça De um artista fantástico como o Peleng Beleza? Então é uma dica rápida Mas fica uma dica aí para vocês E nos vemos aí no próximo vídeo Se você gostou Dá um like E se inscreve no canal E compartilha aí Com quem você acha que vai gostar também Beleza? Obrigado Até a próxima